O sistema atual é que garante um sistema de castas ao acesso à saúde. É o sistema atual. O seu SNS não iria agravar as desigualdades sociais? Não. Esta que agrava as desigualdades sociais, e explico-lhe porquê, é clara. Porque o sistema atual permite castas no acesso à saúde. Permite que funcionários públicos que têm acesso ao ADSE e aqueles com mais rendimentos que têm acesso ao seguro de saúde tenham acesso à oferta completa de saúde em Portugal. Público e privado. E usam-no. Os funcionários públicos são os maiores utilizadores dos serviços privados de saúde em Portugal, Marisa. E depois, quem não pode, não tem acesso aos cuidados de saúde, tem acesso universal às listas de espera, que acontece meses para terem consultas, anos, um, dois, três anos para terem cirurgias realizadas. E morrem nas listas de espera, Marisa. Este é o sistema atual. É o sistema que a Marisa preconiza e que continuamente insiste que é a melhor versão. Ou seja, no seu modelo o Estado financiaria os privados para que todos tivessem igual acesso à saúde. O meu modelo, que é o modelo, aliás, em prática, em grande parte dos países europeus, na maioria, na maioria dos países europeus, isto não é novidade nenhuma. Eu não estou a criar um modelo fantasioso. Este modelo existe. Existe na Holanda, existe na Alemanha, existe em França, existe na Bélgica. A Marisa, quando está em Bruxelas, a Marisa sabe a clínica, sabe quem é o dono da clínica, não se tem que preocupar com isso lá. Lá, não se tem que preocupar com isso aqui. Tem que se preocupar com isso, porque se é pobre e não tem, e não é funcionário público, está obrigada a ir ao... Marisa Matias, quando foi criado o SNS que não abrangeu todas as... Marisa Matias, quem foi criado o SNS que não abaseu todas as... Marisa Matias, com Marisa Matias, com